Senhoras e senhores, venho a esse plenário numa fala que queria dividir em dois temas. Primeiro deles, queria fazer aqui a minha homenagem a uma figura muito querida que nós perdemos hoje, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo faleceu hoje aos 95 anos de idade, uma figura emblemática na defesa da democracia brasileira. E é impressionante como é que o ano de 2016 foi um ano tão ruim que quanta gente boa não resistiu a esse ano. O Dom Paulo Catarinense começou a sua vida franciscana aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro. Muita gente não sabe disso. Mas ficou muito conhecido no mundo inteiro como arcebispo metropolitano de São Paulo, na década de 70 e na década de 80. Não é qualquer momento da história do Brasil. A gente está falando de um período duro da ditadura civil-militar, nos chamados anos de chumbo. Ele estava à frente da Igreja Católica em São Paulo. Uma das primeiras medidas que tomou, ainda em 70, foi pegar a sede, a casa do arcebispo, que era a casa destinada a ele, que era uma casa confortável, vender a casa. Olha que tempos distantes de hoje em dia, deputado Samuel Malafaia. O Dom Paulo vendeu a sua casa, a casa que era da igreja, para que com esse dinheiro se comprasse casas para a população pobre na periferia de São Paulo. Muito diferente de determinadas lideranças religiosas hoje, que através da religião e da política buscam enriquecer. O Dom Paulo Evaristo Arnes estava no caminho contrário. E por isso, foi tão importante na luta e na denúncia contra a ditadura. Ainda na década de 70, ajudou a organizar um dos documentos mais importantes, que é o Brasil Nunca Mais. Com diversos relatos ali, de crimes de tortura, desaparecidos. Um documento que até hoje é referência, bibliográfica, no estudo e na dedicação de quem quer compreender o que foi uma ditadura civil-militar na história da República Brasileira. Ele, junto com a sua irmã, a Zilda Arnes, fundou, já na década de 80, 85, a Pastoral da Infância, que é tão importante, e trabalhos tão importantes. Enfim, toda a minha homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes, presente sempre na memória de quem defendeu a democracia, de quem quer um Brasil mais justo. E aí, o Dom Paulo Evaristo Arnes, presente sempre na memória de quem quer um Brasil mais justo.